Jô Zafá, pra ouvir se apaixonar É Rodrigo Divulgações, de São Paulo Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou Eu sem nenhum preconceito, com amor me aceitei Num mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Vou-me embora desta casa, e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, tenho uma mulher Quase é um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Vai te ver, vamos agora Não ou basicamente, sua mãe At posted, quando ela partiu Antes de ficar com amor Vou beber, pra não chorar Vou ficar de pé, na porta com muita fé A esperar você Vou sair, de bar em bar Vou te procurar, mas se você não está O que é que eu vou fazer Vou quebrar, tudo nesta casa Com o desprezo da mulher que eu amo Vou embora Bebo mais, olha só o que a mulher faz Um homem apaixonado Quando bebe, bebe mais Bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe, bebe mais É Rai Douglas ao vivo Oi Oi Vou beber, pra não chorar Vou ficar de pé, na porta com muita fé A esperar você Vou sair, de bar em bar Vou te procurar, mas se você não está O que é que eu vou fazer? Vou quebrar, tudo nesta casa Com o desprezo da mulher que eu amo Vou embora Bebo mais, olha só o que a mulher faz Um homem apaixonado Quando bebe, bebe mais Bebe mais Um homem apaixonado, quando bebe, bebe mais, bebe mais Um homem apaixonado, quando bebe, bebe mais Não se afaste de mim, meu coração por você está apaixonado Ele vai te seguir, vai implorar pra voltar, fique aqui do meu lado Não se afaste de mim, não se afaste de mim Você é diferente, é do tipo que agita o meu coração Seu amor é tão quente, me faz vibrar, suspirar e morrer de paixão Não se afaste de mim, não se afaste de mim Não, não se afaste de mim, já é tarde demais Você já é o meu amor, minha luz, minha paz Me deixa fazer dos teus braços, meu eterno abrigo Me deixa beijar os teus lábios, quero dormir contigo Não se afaste de mim Não se afaste de mim Não, não se afaste de mim, já é tarde demais Você já é o meu amor, minha luz, minha paz Me deixa fazer dos teus braços, meu eterno abrigo Me deixa beijar os teus lábios, quero dormir contigo Não se afaste de mim Não se afaste de mim Quando você diz que me quer Coração chorar de dúvidas Se realmente quer porque não fica comigo Dói no coração nem saber Se existe outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Não há quem está sempre perto Que faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor Que no pensamento ficou Será que meu momento sente mesmo Que é uma que está sempre perto Que é faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me fez desolvão Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me fez desolvão Diz que me quer Mas comigo não ficou Essa sua indecisão Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor Que no pensamento ficou Será que meu momento sente mesmo Tem uma que está sempre perto Que é faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me fez desolvão Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me fez desolvão Diz que me quer Mas comigo não ficou Roberto Neto Volume 2 Ao vivo É só paixão Eu só quero que você permaneça Minha amiga como sempre foi Se erramos Se erramos por favor esqueça Se errei por favor me perdoe E que culpa tenho eu Por me entregar inteiramente E que culpa tem você Se me entregou tão de repente Não se acanhe Esqueça o que houve Esqueça o que houve Sem rancor Amizade acabou nos levando Ao amor Esse caso somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando Em amor tão imenso Pode ir além Como nós que fossemos amigos Amamos também Nós estamos quase em desespero Com vergonha do que aconteceu Mesmo havendo um amor verdadeiro Não é minha e nem posso ser seu E por isso vou ficar sendo somente seu amigo Esquecer do nosso caso Pra viver de um modo antigo Dois amantes que por necessidade Silenciaram Dois amigos que de tanta amizade Se amaram Esse caso somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando Em amor tão imenso Pode ir além Como nós que fossemos amigos Amamos também Como nós que fossemos amigos Amamos também Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação que está vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito A paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito A paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito A paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim A partir de agora Ao vivo No Tocantins para o Brasil Show Sapa É Rodrigo Divulgações De São Paulo Nessa vida não dá pra ficar Sem um grande amor Com alguém que te ama E te dê valor É por isso que eu tenho medo De te perder Você é a pedra preciosa Do meu viver É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique Pra sempre comigo É você É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique Pra sempre comigo Minha vida sem você É como o céu Sem as estrelas Não consigo Não consigo mais Não consigo mais Ficar Nem mais um minuto Sem o seu olhar É você É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique Pra sempre comigo É você É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique Pra sempre comigo Nessa vida não dá pra ficar Sem um grande amor É você É você Que eu quero que fique Pra sempre comigo É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique Pra sempre comigo É você Que eu quero que fique Pra sempre comigo É Rodrigo Divulgações de São Paulo Eu voltei pra levar você comigo Pois viver sem você eu não consigo Você se lembra meu amor daquele dia Na sua casa eu fui pra lhe despedir Saí chorando com delícia deles Eu vou embora, mas volto pra te buscar Eu voltei pra levar você comigo Pois viver sem você Eu não consigo A bem distância do sol faz a morada Foi ali mesmo que eu vivi todo esse tempo Sempre pensando em hoje, noite e dia Você amou, não saiu do pensamento Eu voltei pra levar você comigo Pois viver sem você eu não consigo Arranha minhas mãos, meu amor, vamos embora Pois já é hora que podemos mais de cá Amanhã cedo eu quero estar muito distante Eu só voltei para te buscar Eu só voltei para te buscar Eu voltei para levar você comigo Eu voltei para levar você comigo Eu só voltei para levar você comigo Pois viver sem você eu não consigo Pois viver sem você eu não consigo É Rodrigo Divulgações de São Paulo A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar tentei falar Falta coragem A primeira vez que eu te vi 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 Me apaixonei Senti que era Amor de verdade Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedindo e indo Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedindo e indo Chorei sem querer Eu sei que nunca mais Eu sei que nunca mais ia te ver Eu sei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito o coração bateu a mil e explodiu Ao me aproximar senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei Sonhei Tentei falar A voz não saiu A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei Sonhei Tentei falar A voz não saiu E me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi o seu sorriso lindo Se abrindo, se abrindo, despedindo Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sem uma chance pra dizer Eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você Chorei sem querer Vai embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe com o meu pranto Que isto eu resolvo, que isto eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver E ver se alguém faz Espere e fechar os olhos Não quero mais nada contigo Vá embora, vá embora Esquece esse todo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora Esquece esse todo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe com o meu pranto Que isto eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Espere e fechar os olhos Não quero te ver sair Vá embora, vá embora Esquece esse todo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora Esquece esse todo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora Esquece esse todo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora Esquece esse todo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Josapá, em ritmo de paixão Os clones do Brasil A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que eu viajo em seu corpo Seu beijo é meu pício, seu cheiro, seu gosto Mas quando chega a noite, a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu fico com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você feito droga e eu sou dependente Sou dependente Eu sempre quis te dizer a verdade Você não merece ser enganado Não posso negar que eu viajo em seu corpo Seu beijo é meu pício, seu cheiro, seu gosto Mas quando chega a noite, a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu fico com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você feito droga e eu sou dependente Você feito droga e eu sou dependente Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu fico com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você feito droga e eu sou dependente Sou dependente Pra tocar Seu coração Prepare o seu coração Uma linda história de sucesso Um repertório que maltrata o coração Os clones do Brasil Vem arrochar com os clones do Brasil Bebê E ela não reclama quando eu chego tarde Me abraça e diz que tá morrendo de saudade Que tava me esperando e arrumou a cama De um jeito diferente Mas ela me ama E morre de ciúme Mas guarda pra ela Tá sempre sorridente Ela tá sempre bela E sabe exatamente tudo que eu gosto Não tem meu telefone Mas sabe que eu volto E ela sabe o poder que ela tem nas mãos Pagunçou minha mente e virou confusão Com ela eu faço amor até no chão Amante fiel Esse nosso compromisso não depende de um anel Vai batendo desespero quando é hora de ir embora Eu troco a minha vida por um pouco de nós dois Agora amante fiel Esse nosso compromisso não depende de um anel Somos presos nesse nosso relacionamento aberto E nem precisa me chamar Eu vou estar sempre por perto E ela sabe o poder que ela tem nas mãos Pagunçou minha mente e virou confusão Com ela eu faço amor até no chão Amante fiel Esse nosso compromisso não depende de um anel Vai batendo desespero quando é hora de ir embora Eu troco a minha vida por um pouco de nós dois Agora amante fiel Esse nosso compromisso não depende de um anel Somos presos nesse nosso relacionamento aberto E nem precisa me chamar Amante fiel Esse nosso compromisso não depende de um anel Vai batendo desespero quando é hora de ir embora Eu troco a minha vida por um pouco de nós dois Agora amante fiel Esse nosso compromisso não depende de um anel Somos presos nesse nosso relacionamento aberto E nem precisa me chamar Eu vou estar sempre por perto 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 E nem precisa por perto Por perto Legenda Adriana Zanotto 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 Me Alucina Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto